Olá, está no ar o nosso informe especial aqui na TV Assembleia. Fechados há mais de quatro meses por causa da pandemia do novo coronavírus, os três shoppings de Teresina serão reabertos amanhã. Empresários do setor já se mobilizaram para cumprir as exigências das autoridades para que os centros de compras voltem a funcionar, mas com todo cuidado para evitar a proliferação da covid-19. Antes da reabertura, este shopping aqui fez uma sanitização completa nos corredores que dão acesso às lojas. Outra importante medida de segurança sanitária para diminuir o risco de contágio pelo coronavírus foi a redução de sete para quatro dias por semana em que os três shoppings poderão funcionar. O funcionamento vai se dar de terça a sexta-feira, nas duas primeiras semanas, no horário de 14 às 20 horas. A partir da terceira semana, já inclui o sábado, então vai ser de terça a sábado, até finalizar o mês de agosto. Também fizemos reuniões com os lojistas, preparamos cartilhas de orientações para eles e em todo o shopping, bem antes de você adentrar ao shopping, você já pode perceber toda a nossa preocupação e o cuidado com os protocolos. Investimos em tecnologias, muita coisa nova no shopping, justamente para poder receber o cliente com todo o cuidado e segurança. Então, nas cancelas, nós investimos em tecnologias, você não precisa mais apertar o botão, só aproxima a mão, o cartão já sai, sem o cliente precisar tocar na máquina. Nas entradas, temos pias, sabonete, temos álcool em gel, as entradas e todas as entradas do shopping estão separadas, as portarias, como entrada e saída, para dar um distanciamento maior, placas de sinalização, verificação de temperatura, esclarecendo que todo o cliente, independente da idade, tem a necessidade de utilizar a máscara e manter o distanciamento seguro. Uma das medidas de segurança adotadas por este shopping aqui da capital é a utilização deste medidor automático de temperatura. Ao entrar no shopping, você chega na frente dele, entra temperatura normal. Ele dá essa resposta e depois disso, aí sim você pode adentrar no shopping. Não precisa mais verificar temperaturas na loja, porém, todas as lojas estão preparadas para receber o cliente com distanciamento seguro, placa de sinalização, álcool em gel. Entregamos cartilhas de orientação para qualquer dúvida eles poderem consultar, para nos prepararmos para essa abertura e receber bem o nosso cliente. Em todos os shoppings da capital, os serviços de alimentação permanecerão fechados para o público, funcionando somente por delivery ou pelo drive-thru. As duas primeiras semanas a praça de alimentação vai funcionar através do delivery ou do takeaway, que é o cliente poder entrar até o balcão da loja, da praça de alimentação, fazer o seu pedido e sair com o pedido embalado para consumir em casa, fora do shopping. A partir da terceira semana de funcionamento, ou seja, a partir do dia 18 de agosto, é que a nossa praça de alimentação vai poder receber esse cliente para ele sentar e poder consumir na praça de alimentação do Teresina Shopping. A retomada dos shoppings é uma das mais aguardadas pela população e também pelos representantes dos CIN de lojas, que vêem na reabertura uma diminuição dos efeitos econômicos da pandemia no comércio. Nesse momento, a nossa avaliação que podemos fazer é que existe muito a ser feito ainda. Quatro meses fechados para ser recuperado ainda vai ser um longo período. Muitas demissões aconteceram, empresas fecharam e o momento agora é de cautela nessa reabertura para que as pessoas compreendam o novo formato que está sendo feito de atendimento. Várias regras precisam ser cumpridas para que não tenhamos que retroagir. Há muito tempo que estamos fechados, preocupados com essa crise que assolou sobre todos nós, mas a gente pede encarecidamente que eles obedeçam todas as normas de segurança. Nós, vendedores, que vamos estar com as mãos completamente higienizadas, é que temos que manusear o produto. Então, você dizer isso para o cliente, que ele não pode pegar, é muito ruim, mas aí o cliente tem que entender que o momento é que está permitindo isso. A gente não pode fazer nada, a gente vai evitar fazer isso para não ter constrangimento, mas quando o cliente começar a manusear, a gente vai ter que pedir para que ele deixe que o próprio vendedor manuseie. Já o INSS vai continuar com atendimento online em todo o país. O governo federal adiou mais uma vez a reabertura gradual das agências que estão fechadas desde março, por conta da pandemia do novo coronavírus. O novo prazo para a reabertura das atividades é dia 24 de agosto. Com essa decisão de prorrogar a volta dos trabalhos presenciais, as 32 agências da Previdência Social no Piauí vão continuar sem atendimento ao público. Elas estão fechadas desde o dia 20 de março, com medida para proteger os servidores e segurados do INSS contra o novo coronavírus. Enquanto as agências permanecerem fechadas, o atendimento continua através dos canais remotos, como explica o gerente executivo do INSS no Piauí. Deverá acessar o aplicativo de celular, que é o meu INSS, ou site INSS.gov.br e no campo específico marcar perícia, abrir a aba solicitar prorrogação de benefício. Ou caso seja um pedido inicial, solicitar perícia inicial. Então basta que ele acesse o aplicativo ou site para solicitar o seu auxílio doença inicial ou seu pedido de prorrogação de benefício. O INSS está disponibilizando em seu site um guia para ajudar aqueles que têm alguma dificuldade de como acessar o aplicativo Meu INSS. Caso o segurado sinta dificuldades para enviar os documentos para o seu processo, o órgão criou alternativas. Os segurados que se encontram com seus pedidos nesta situação, ou seja, em exigência e que porventura não conseguiram anexar estes documentos no sistema digital, podem se dirigir a uma agência do INSS mais próximo, onde terão à disposição caixas ou urnas para entregar esta documentação solicitada, após o devido preenchimento de um formulário que se encontrará no local. Após isso, os segurados devem continuar acompanhando o seu pedido no sistema digital. Mesmo após a reabertura, o tempo de funcionamento das agências será parcial, com seis horas contínuas e o atendimento presencial será restrito exclusivamente aos segurados e beneficiários com breve agendamento pelos canais remotos e também para os serviços que não possam ser realizados por meio dos canais de atendimento remoto, como a perícia médica, avaliação social, reabilitação profissional e justificação administrativa e cumprimento de exigências. Em tempo de pandemia, as redes sociais podem fazer toda a diferença para os candidatos a um cargo nas próximas eleições. Para evitar a propagação do coronavírus, as campanhas devem seguir medidas bem mais restritivas. A data que inicialmente estava agendada para 4 de outubro passou para 15 de novembro. O cientista político Vitor Sandes alerta de que a data da posse dos eleitos não foi modificada. Continua 1º de janeiro. Mas ele chama a atenção para os desafios de quem vai disputar as eleições deste ano. Você tem aí o uso de profissionais, um uso muito mais amplo de profissionais relacionados às redes sociais e de pesquisas para poder atingir de fato esses eleitores, possíveis eleitores. Então, de toda forma, as redes sociais ganham uma força ainda maior. Isso já vinha se consolidando nos últimos anos. Nas eleições de 2018 isso foi muito forte. Agora, com a pandemia e com as medidas de restrição social, elas ganham muito mais força. Outra mudança que o cientista político fala é sobre o fim das coligações. Vitor Sandes analisa como algo positivo para o fortalecimento dos partidos. A gente não terá mais aquele efeito de votar em determinado candidato de um partido e eleger um candidato de um outro partido que estão na mesma coligação. Então, de toda forma, essa medida em tese fortalece os partidos no sentido de que eles tentem criar, se instrumentalizar no sentido de eleger seus próprios candidatos da sua própria chapa. Então, também aí é muito importante que as candidaturas para a prefeitura tenham candidaturas sólidas para vereador. O professor e geógrafo José Washington Sucupira alerta para o uso das redes sociais nas eleições deste ano. Quem não sabe vai ter que aprender a trabalhar com a rede, o mundo virtual, a rede, a internet, as lives. Elas serão importantes nesse processo de se apresentar para o eleitorado. Dependendo do município, essa dificuldade será maior ou menor. Nós temos Terezina, que tem uma certa concentração de rede e de eleitores que já tem como hábito, como seu cotidiano, o acesso a essa dinâmica do mundo virtual. As campanhas permanecem sem o financiamento empresarial. Os candidatos vão contar com o fundo partidário e eleitoral, além do financiamento de pessoas físicas. Além de moeda de troca, o dinheiro brasileiro passou a ser sinônimo de conscientização sobre a fauna do Brasil. Desde a implantação do real, os animais estampados nas cédulas fazem parte dos que estão em extinção. O Banco Central recentemente anunciou a nota de R$ 200,00, que deve começar a circular ainda este mês e terá como personagem principal o lobo-guará. Nas ruas de Terezina, tem gente que já sabe sobre o novo valor do real, que deve logo encher a carteira do brasileiro. O que você está achando dessa ideia? É boa. A expectativa de ter na mão uma nota de R$ 200,00? Com certeza, quem não quer, né? A expectativa de ter uma nota dessa na mão? Não, não, não. A nota de R$ 200,00 é bom, mas a expectativa dos ladrões é maior também. Em 2020, o real passa a ganhar mais um integrante à família. É a nota de R$ 200,00, que vai passar a circular entre os brasileiros até o final do mês de agosto. A novidade acontece após 18 anos, devido a algumas necessidades provocadas pela pandemia. Em decorrência das pessoas estarem buscando mais o recurso em espécie, em decorrência da instabilidade, a insegurança, acumular esse recurso em casa, e estaria tendo essa demanda pela grande quantidade de recursos. A princípio, mesmo dentro de um período de crise. E acredito que um dos motivos que teria levado a esse aumento da demanda por recursos, muitas pessoas que estavam na informalidade, eles não tinham uma movimentação financeira em bancos. Só que em decorrência do auxílio emergencial, dos programas que foram criados, eles passaram a demandar esses recursos dos bancos. Segundo o economista Dorjilan Cruz, a inflação também foi um dos motivos que levaram ao lançamento desse novo valor. Agora, nesse dia 1º de julho de 2020, fez 26 anos do lançamento do Plano Real. Nós temos uma inflação de aproximadamente 521,21% nesse período todo. Olha só, o que é essa inflação? A inflação, na realidade, é a perda do poder aquisitivo da nossa moeda. Vem chamando também a atenção o uso do animal que deve ir na cédula. O lobo-guará foi o bicho da fauna brasileira que já foi escolhido. A questão de qual animal colocar, certamente o Banco Central tem parâmetros, tem pesquisa para que avalie qual o animal que está no momento dentro da lista que ele tem em extinção ou propensa à extinção e visa despertar essa conscientização ambiental. E a seguir, uma procissão virtual de sanfona para lembrar os 31 anos da morte de Luiz Gonzaga daqui a pouco. A Assembleia está sempre por perto e a gente se encontra onde você preferir. Na TV aberta, canal 16.1, na NET, canal 7, na Vivo TV, canal 9, na Oi TV, canal 215, na Sky, canal 316.1 e na internet, tvassembleia.org. A TV Assembleia é o que liga! O planeta Mercúrio entrou em movimento retrógrado em 2020. Neste ano, esse fenômeno astrológico deve acontecer mais duas vezes nos meses de outubro e novembro. Vamos entender melhor como esse movimento interfere na Terra na reportagem de Alexandra Theodoro. É muito provável que já tenha ouvido falar de Mercúrio retrógrado. Isso porque sempre que encontramos um problema durante esta fase, principalmente se for relacionado à comunicação e objetos eletroeletrônicos, vamos atribuir essa responsabilidade a ele. Cada planeta, ele vai nos dar uma informação. Então, o planeta Mercúrio, na astrologia, ele rege as comunicações, as trocas, ele vai reger as habilidades manuais, todo esse processo de troca de informações, a comunicação, todo tipo de comunicação também, falada, escrita, enfim, inclusive o processo de locomoção. Então, tudo que tem a ver com esse planeta, quando ele entra em retrogradação, ele traz um significado para a gente. E a retrogradação fala, seria teoricamente, o planeta andar para trás. Então, é como se quando ele andasse para trás, ele não funcionasse muito bem. Mas primeiro, vamos explicar aqui uma coisa. Essa retrogradação, na verdade, é uma ilusão de ótica. O planeta, nenhum planeta que entra em retrogradação, ele anda para trás. Todos os planetas, eles têm movimentos diretos. Então, todos os planetas, quando entram em retrogradação, eles trazem uma ilusão de ótica. A gente, do nosso ponto de vista aqui na Terra, a gente imagina, a gente consegue, a gente acha que ele está andando para trás. Mas, na verdade, é como se a gente estivesse fazendo uma ultrapassagem na estrada. Quando a gente faz aquela ultrapassagem, a gente tem a sensação de que o outro carro está andando para trás, mas, na verdade, continua na mesma velocidade. A ideia do Mercúrio Retrógrado é essa, a questão do movimento dele. Durante este período, as dificuldades acumulam, os problemas vão surgindo de onde menos se espera e tudo se complica inevitavelmente, dizem os astrólogos. Em 2020, o Mercúrio Retrógrado já ocorreu duas vezes e a próxima será no mês de outubro. Ele entra em três a quatro vezes por ano, geralmente três vezes. Esse ano, em 2020, ele já entrou em fevereiro, março, já teve agora em junho, saiu dia 12 de julho. E agora ele vai entrar no dia 13 de outubro e vai sair no dia 3 de novembro. Todo mundo sente Mercúrio Retrógrado do mesmo jeito? Será que cada um sente de maneira conforme o seu mapa astral? Uma dica para sabermos qual a área da vida que vamos sentir mais, essa necessidade de revisão, é avaliar a casa do mapa astral em que você tem o signo onde o Mercúrio está retrógrado, explica a astróloga. O que a gente tem que tomar cuidado é para não achar que tudo vai acontecer de errado e que tudo que acontece de errado é culpa dele. Como a gente pode se beneficiar com esse Mercúrio Retrógrado? Antes de pensar que esses acontecimentos trazem sempre uma questão negativa, a gente tem que pensar que o Mercúrio Retrógrado vai trazer para a gente um período de reavaliação. Então, quando ele entra nesse movimento retrógrado, quando o Mercúrio agora dia 13 de outubro vai entrar e vai sair no dia 3 de novembro, a gente tem que pensar o seguinte, é o momento de reavaliar. Então, realmente não é o momento de tomar decisões importantes, de iniciar discussões que você acha que vão trazer sérias consequências. Então, é o momento de reavaliar, é o momento que a gente consegue perceber melhor onde está o erro, a gente consegue trabalhar melhor aquilo. Então, é o momento em que você deve, se você estiver trabalhando em algum projeto, ou analisando, fechando algum contrato, por exemplo, é o momento de você voltar lá atrás, rever sua pés, que Mercúrio vai tratar disso de burocracia, de assinatura de contratos, de termos, de registros. Então, você volta atrás, rever tudo. Durante esse período é muito bom para rever, para analisar, identificar possíveis erros. Seja em casa ou na rua, durante este período de pandemia, o álcool em gel passou a fazer parte da nossa rotina diária. Até aí, tudo bem. Mas um dado tem preocupado o aumento das queixas de crianças que utilizam o produto e levam a mão ao olho, provocando principalmente queimaduras. Ultimamente, os acidentes envolvendo crianças com o manuseu do álcool em gel têm chamado muita atenção dos pais dentro de casa. Se você tem uma criança, é importante que você guarde esse objeto em um local fora do alcance dela, para que não haja nenhum tipo de problema. Os últimos acontecimentos mostram que crianças têm levado álcool até os olhos, o que pode causar sérios riscos à saúde. A gente tem visto alguns relatos de casos de abrasões, de queimaduras do álcool 70 em gel nos olhos das crianças. Porque as crianças passam o gel, fica um resíduo na mão, e muitas vezes colocam essa mão nos olhos, levando esse material, que ele é abrasivo, para a córnea. E alguns casos, inclusive, de úlcera de córnea graves. Então, hoje, o meu recado é para que vocês continuem com esse hábito saudável de passar um álcool gel na mão, de limpar a mão das crianças. Mas tome muito cuidado, para que a gente não deixe nenhum tipo de resíduo em excesso nas mãos das crianças, para que corra o risco delas colocarem essas mãos nos olhos. O papai que vamos ver a seguir afirma ter todos os cuidados com a filha dentro de casa. E chama a atenção para você que é pai, para você que é mãe, a ficar atento a esses pequenos. Eu sempre dou preferência a fazer a higienização das mãos com sabão. O álcool utiliza somente quando não tem a opção de sabão. E por também ser mais forte, ela pode passar na mão, esquecer, lavar a boca, levar até o olho. E também por ser um pouco inflamável. Vamos supor que eu passe nas mãos dela, e por isso que ela passe perto do fogão. Então, é melhor evitar. Em casa, sempre sabão. Quando não tem, é o álcool em gelo. Vamos falar agora de esporte. A incerteza do calendário esportivo do segundo semestre não tirou dos atletas piauienses a vontade de chegar ao pódio em competições nacionais. De olho no futuro, eles mantêm o condicionamento físico, mesmo diante dos obstáculos impostos pela pandemia. É nas ruas de Timon, disputando espaço com os carros, e debaixo de um sol de mais de 35 graus, que Letícia e João Henrique tentam manter a forma física. Uma tarefa nada fácil, porque a quarentena quebrou o ritmo de treinamento deles, e muitos espaços para a prática do atletismo tiveram que ficar fechados na pandemia. A gente ficar sem local para treinar, sem as academias, que é também um dos meios da gente, né? A gente utiliza muito a academia e pistas. Ficou tudo fechado. Então, isso prejudicou muita gente na nossa questão, nossa preparação para nossas competições-alvos, entendeu? Que iriam realizar. Esse ano seria o ano da Olimpíada, né? Vocês sabem, foram canceladas. Então, todas as nossas competições seriam do meio do ano para trás. Aí, com esse período dessa pandemia que agravou tudo, que cancelou tudo, ficou para o fim do ano. E mesmo com o futuro esportivo incerto, eles se preparam para duas competições já anunciadas para o calendário deste ano, o Brasileiro Sub-20 e o Troféu Brasil de Atletismo. Letícia conta que sente um misto de vontade de competir o Sub-20 pela primeira vez com a preocupação com a realização do evento, em meio a uma emergência sanitária como essa do novo coronavírus. A gente sempre trabalha com o que tem, né? A gente tem um pré-calendário pré-estabelecido com novas datas de competições, mas meio que incerto. A gente não sabe se vai ocorrer ou não. Uma competição alvo minha, que era o Mundial, foi cancelada, na verdade, adiada para o próximo ano. E eu não poderei participar, pois já tenho... Vou fazer 20 anos, que é a categoria Sub-20. Mas espero, sim, que tenha esse Campeonato Brasileiro Sub-20, que será a minha última participação na competição. E pretendo chegar lá e correr muito bem. Já o João vai disputar o Troféu Brasil em dezembro, um mês depois do Sub-20. E mesmo assim, ele não se sente totalmente seguro para viajar e disputar as provas. A edição desse ano é uma nossa meta pessoal, é correr na casa dos 46 segundos. E, se possível, passar para a final do Troféu Brasil. E, quem sabe, conseguir até uma possível medalha, alguns dos revezamentos, nas nossas provas individuais. Se depender da superação de dificuldades para treinar, os dois podem trilhar passos cada vez mais largos no atletismo. Saindo do esporte, agora para a música. Todos os anos, no dia 2 de agosto, o centro de Teresina é invadido pelo som das sanfonas. No homenagem ao rei do Baião, Luiz Gonzaga. Mas este ano, por conta da pandemia do novo coronavírus, a procissão aconteceu de forma virtual. Ano passado, o evento percorreu as ruas do centro de Teresina, como em todos os anos anteriores. O cortejo sempre homenageia o rei do Baião, Luiz Gonzaga, e também um artista do Estado. Este ano, não foi possível festejar a cultura nordestina e recordar os 31 anos da morte de Gonzaga de forma presencial. Mas a data não passou em branco. A colônia preparou um clipe onde os artistas, cada um em sua casa, deram sua contribuição interpretando uma canção especial de Wagner Ribeiro. A edição virtual da procissão das sanfonas homenageou não somente o rei do Baião, mas também dois representantes da música nordestina. Maria da Inglaterra, artista piauíese, que faleceu aos 81 anos em maio deste ano. E o poeta musical, o paraibano Sivuca, que completaria 90 anos em 2020. Nós pensamos em celebrar um pouco essa saudade de estar juntos, essa memória que a gente vai montando ao longo dos anos. Então, a tradição da procissão das sanfonas já tem esse material que a gente vive, que a gente meio que celebra, são 12 anos de procissão das sanfonas. Então, foi um prazer muito grande. A música ficou com o nome Maria Passa na Frente. É um pedido para que Maria, a mãe de Deus, tome de conta dessa pandemia e nos livre, para que a gente possa celebrar juntos os abraços, as caminhadas e o povo junto que a procissão pede. E também Maria de Maria da Inglaterra, quer dizer, a música foi muito bem acolhida. Eu queria agradecer, inclusive, os arranjos maravilhosos do Zé Roraima, a sanfona fantástica do Ivan Silva e de tantos outros sanfoneiros da colônia gozagiana, intérpretes, cantores como Gonzaga Lu, muita gente boa, não vou citar aqui nomes. Foi muito interessante. Eu acho que aumentou um pouco a saudade e a vontade da gente voltar em 2021, se Deus quiser, com a possibilidade de estarmos juntos, de celebrarmos essa nossa cultura maravilhosa, que é a cultura nordestina, que é esse legado do rei do baião. Maria passa na frente, peço a sua proteção, na procissão da sanfona, eu sigo de coração, salve-se Vuca e Maria, é procissão de alegria, lembrando o rei do baião. E não esqueça de acessar diariamente nossas redes sociais, no Instagram, pelo endereço TV Assembleia Pi, o YouTube é pelo Legislativo Pi e o Facebook é pelo TV Alep Ponto Oficial. A gente fica por aqui, a qualquer momento voltamos com mais informações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho